Roda Odessa, Roda Odessa, Roda Odessa, Roda Odessa We are number one We are number one Criada não deu, Criada não deu Pensou que me enganou Criada não deu, Criada não deu Agora vai dar como Você diz que é a rainha O rei não te vai gritar Se o conde quer o bonde meu Você também vai ter que gritar Quem vai gritar? Tá, 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 contou Que você me prometeu que me deu seu amor Tá, 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 contou Que você me prometeu que me deu seu amor Té, tá, tá, contou Obrigado.